A ideia espírita de reencarnação e lei de causa e efeito não deve gerar em nós mais culpa e mais autocobrança. Se nós estamos tendo esses sentimentos muito apurados ao entendermos esses conceitos, certamente é porque não estamos entendendo corretamente. Estamos mais pensando com a cabeça, pensando na lei de Italião, do que na lei de causa e efeito. Porque a lei de Italião é muito binária, é muito simples. A lei de causa e efeito é mais complexa porque ela envolve o amor, ela envolve a amorosidade, ela envolve a compaixão e o perdão. Nesse sentido, a ideia reencarnacionista que a doutrina espírita propõe, não é uma ideia para perpetuar a nossa culpa e para perpetuar a nossa autocobrança. Ao contrário, deve ser uma ideia de nos libertar. Ao mesmo tempo, não é um convite à preguiça para não fazermos nada a respeito da nossa mudança interior. É preciso aliar a aceitação com o compromisso de modificar. É preciso aliar a nossa mudança interior.